Oi gente maravilhosa, bom dia, boa tarde, boa noite, meu cabelo tá aqui esgandaiado e a Nara... Oi gente maravilhosa, oi gente... E gripada como sempre, né? Gripada não, com alergia. Gente, eu passei até um corretivo no meu nariz, porque o meu nariz tá muito, muito vermelho. Mas daqui a pouco tá vermelho de novo, porque eu vou fazendo assim, sabe? Aqui em casa tá essencial, um dia sim que eu tô com alergia e um dia não. É muito tenso, e eu não gosto de ficar tomando antialérgico, porque remédio demais não faz bem, né? Mas vamos gravar nosso dia pra vocês, mais uma rotina simples aqui, né? Vai deixando seu joinha. Hoje tem muito trabalho pra você fazer. É, mas ontem eu editei o vídeo de hoje, então hoje eu não vou editar de manhã, vai ser um pouquinho diferente. Não esqueça do seu joinha. Eu tô fazendo a capa do vídeo disso. Você ainda tá fazendo? Tô. Eu tô fazendo desde ontem. É porque vai de pouquinho, vai pras redes sociais. Não, é porque ontem eu só tiro os prints. Ah, você falou que fez, eu dormi nem... Não, eu comecei. Falei. Mas eu tirava os prints, né? Que interessante. Ah, é. E aí, gente, você vê a minha barba, ela tá bonita demais hoje, né? Aí, eu achei que ela é ruiva. E, gente, uma curiosidade sobre a minha barba, né? Por que que ela é ruiva? Porque quando eu era pequena, eu tinha o cabelo ruivo também, sabe? Aí, o que acontece? Minha mãe pegou e pediu adeus, né amor? Uhum. Pra mudar a cor do meu cabelo. É por causa que antigamente, as pessoas eram muito preconceituosas. Aí, o que acontece? Ela tinha medo das pessoas zoar eu e tudo, entendeu? Não era moda ser ruiva, assim. Não era charme igual hoje em dia. As pessoas não olhavam pro lado da boniteza, né? Porque hoje em dia, as pessoas ser ruiva, cheias de pintinha, é muito charme, é muito linda, né? Mas aí, as pessoas antigamente julgavam, pegavam e falavam mal. Então, por isso, não por causa que minha mãe tinha preconceito, mas por causa que as pessoas poderiam ter preconceito naquela época. Então, por isso que ela pediu adeus e Deus atendeu o pedido dela. Meu cabelo é 100% pretinho, não, mas... Comenta aqui embaixo se você é ruivo, se você tem algum ruivo nos assistindo. Ruivo ou ruiva, né? É. No geral. Eu imagino se tiver tudo. Ruivo natural, tá? E a Nara que vai beber leite e eu já bebi. Já. Quem viu nossa abundância da cozinha? Vou deixar no card pra vocês, se você não viu, tá? É. Tá legal, né, mãe? Uhum. Eu tô acostumando já. Também. Achei que eu ia demorar mais acostumando. Só de vez em quando que eu tô... A outra hora que eu tava fazendo a comida, eu fiquei meio perdida. Eu ia ficar lá procurando agora. Vai mais, não vai se não, não. Agora, eu tava aqui fazendo stories pro Instagram. E bebendo água. Quem já bebeu água, não esquece de beber água. Vamos postar aqui. Coloquei uma porçãozinha de carne pra descongelar. Agora aqui eu vou colocar essas coisas lá fora. E aqui tem uma água que eu vou cozinhar feijão. Eu ia cozinhar ontem, mas tava tarde já. Eu deixei água aqui pra cozinhar hoje. Gente, tô eu aqui no quarto de bagunça. Na verdade, não é de bagunça mais, né? De caixas. Que eu falei que ia ser de caixas porque agora está organizado. Quem viu que a gente organizou esse quarto? Vou deixar aqui no card pra você ver depois. Me rasgando. Mas então, gente, eu tô aqui porque eu vou mostrar pra vocês os meus presentes de casamento. Eu recebo uma sugestão lá no Instagram. Eu sempre recebo sugestões lá e aqui, né, de mostrar, né, que eu falei naquele vídeo. Arrumando aqui, que eu tenho presentes ali. Eu não mostrei nada de dentro da caixa pra vocês. Então, nesse vídeo eu resolvi mostrar. Não sei se vocês vão gostar ou não. Fabiana tá ali na janela. Não pode mostrar, mamãe. E aí eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão gostar ou não. Mas eu achei legal a sugestão. Se você tiver uma sugestão maravilhosa também, deixa aqui nos comentários. Vai lá no meu Instagram, deixa lá. A moça falou que não precisava falar o nome dela. Mas quando vocês gostam que fala, eu falo sim, tá? Então vamos lá ver nossas coisas. E tá parecendo de noite aqui, né? Mas hoje o teto tá muito fechado. E a Tiffany tá que late. Ah, gente, aí nós decidimos tirar tudo de dentro das caixas, né? A Fabiana me ajudou. Pra colocar de volta. Pra colocar e ir colocando que fica mais fácil pra gente mostrar. Olha esse negócio que lindo. Tu, Roberto, passa a mão, gente. Sente a maciez. É tão macio que dá pra gastura. Dá gastura, dá vontade de abraçar. Então, confia. Ah, gente, aí sobre as coisas que a gente ganhou, vocês vão ver aqui muitas coisas e vocês vão se perguntar, me perguntar, né? Por que vocês não usam na casa de vocês? Tem coisas maravilhosas, incríveis aqui, vocês vão ver. E por que a gente não usa? Porque assim, no começo do casamento, eu e a Fabiana, a gente ganhou umas coisas de sua tia, né, amor? Uns pratos e uns copos já semi-novos e aí a gente comeu com dó de colocar esses e colocou aqueles e a gente nunca colocou essas coisas. E aí a gente vai deixar pra casa nova. E até porque lá na cozinha não tem espaço pra guardar esses aqui. É, e tipo assim, ia ser bobagem, ia ser só mais coisa em cima lá pra ocupar. E por que a gente nunca comprou um armário? A gente não viu necessidade, a gente já resolveu guardar aqui mesmo. E a gente não tinha, não pensava fazer decoração, essas coisas, sabe? E tem uma coisa, gente, talvez vocês vão ver isso aqui, ó, esse que é na Ara Cossu. Ah, nossa. Foi eu que espanquei lá. Tô vendo ele. Tô vendo ele chegar a perto de mim, mas o que vai fazer? O que vai gravar? Eu nem sabia que tava dormindo. Mas vocês vão pensar, por que você não doa, então, já que você não usa? Que a gente vai ver o que dá certo lá na casa nova e o que não dá pra as coisas a gente ficar. E outras coisas que ainda não for ficar, a gente vai doar. Mas aí quando a gente mudar. Próximo, acho que as coisas que a gente mais pegou pra usar foi coberta, né amor? É. E mesmo assim tem muitas ainda, edredons, né? Olha que lindo esse. Tá com papel aí não, né? Não, tá não. Dá pra ver as rosas. É. Olha, esse aqui é rosa bebê. E dá pra ver que tem umas rendinhas, ó. Olha. Por dentro. Muito lindinho. Deixa eu mostrar mais de perto. Esse tem umas florzinhas bem pequenininhas, delicadinhas. Esse listrado. Edredon. Aqui as cobertinhas. As que a gente usa, a gente pegou acho que todas pra usar. E pra quando vir visita também, eu coloquei nos guarda-roupa. Minha avó me deu acho que umas 4 ou 5 daquelas. Só minha avó. Olha esse jogo que chique. Esse com certeza é onde nós vamos ficar, né amor? Nossa, ele é muito chique. Vira a caixa pra eles verem. Olha o jeito que eles são. Isso. Ele é muito chique. Copo meio quadrado, meio redondo mesmo. Próximo também é muito lindo, ó. Olha. Dá pra vocês verem aqui. Nossa, muito lindo. Olha, tudo é lindo, viu? Eu vou falar que tudo é a mesma coisa, porque tudo é muito lindo. Olha, de metal, né? Tem as colherzinhas de sobremesa. Olha, mais um de sobremesa. Aí esse é igual assim, os negocinhos e vem as colheres. Só não tem um grande. Dá pra até juntar o... com o outro, né? É, dá depois que a gente for guardar tudo direitinho, né? É. Guardar junto. Uma panela de pressão. Você acha que eu ganhei uma panela de pressão? Bem, eu acho que três ou quatro. Uma já estragou e eu tenho duas. Tô usando duas. E aí a panela, por enquanto, eu vou ficar com ela, né? Porque se casa ela não for estragar também. É. Aí depois, se não, a gente doa. Agora um jogo de taça, gente, ó. É, taça de sobremesa também, ó. Porque ela é alta. É, vem seis taças. Taças. Esse aqui, ó, vem o negocinho de sobremesa e copos. Vem seis? É. Seis de cada. Seis copos e seis negócio de sobremesa. Pratos. Não precisa abrir, né? Não, esse é comum, né? Que a gente usa bastante. E a coisa, amor, prato, nós temos vontade de ter que as práticas quadradas também, né? Um dia vamos realizar esse sonho, né? É. E aqui, ó, tem... Tem cinco taças. E aí vem oito. Aí a gente pôs quatro pra usar... Não, na verdade, eu pôs três. Por que eu não pôs três pra usar? Porque eu acho que quebrou um. Ah, não, nós pôs duas. É. Aí quebrou uma, eu peguei outra. Isso tá incompleto. É, não vai usar onde a cor ele for quebrando. Porque infelizmente quebra, né? É, coisa de vidro é pra isso mesmo. Mas nós quebra pouca coisa em vista, né? É. Tem gente que quebra bem mais. Nossa. E oito nós é desastrado. É. Mais tacinhas de doce. Essas aqui é baixinha, ó. Tem taças de docinha aqui de sobremesa super diferentes, né? Cada um mais diferente do outro da outra. É. Mais copos. Não precisa nem abrir, não. Só pra eles verem aqui. É. Ele é todo reto e grande. É. Bem estiloso também, né? Uhum. Na verdade, isso aqui é um copo estilo taça, né? É. Pode usar... Eu falo, esses copos aqui eu já não gosto não. Pra lavar eles é muito complicado. Eles é... Eles é mais apertado aqui pra gente enfiar a bucha. Mas eu não lavo a copo na mão. Não, não. Mas ele pensa nessa possibilidade, né? Olha esses copos pamões. Também. É. Muito bonito, né? Uhum. Um ferro de passar. Aí tem um outro ali que eu uso, né? E esse aqui eu guardo. Acho que ferro eu vou guardar pra sempre. Mas e se um dia estragar de passar? É. É. Eu acho que ferro não estraga fácil, né? Fiquei lá. Gente, olha isso. Uma caixa cheia. Olha o tamanho dessa caixa. Mas não acabou ainda não. É. Mas eu tô falando assim. O tanto de coisa que a gente ganhou, né? Esse aqui é um joguinho de café, ó. Muito bonitinho, né? É. Muita gente adoraria ter ele pra fazer um cantinho do café, né? Nossa, a Dani ia amar isso. É verdade. Mas eu tô... Mesmo que a gente não bebe café, a gente pode deixar pra decoração. É. Porque ela é muito fofinha. Pode fazer uma decoração depois. Pode fazer um cantinho rosa. É. Nossa, amor. Tem a negocinha, a xicrinha e o bule que a Dani deu. Aí arrumou uma garrafa de café mini também. Igual a minha visita, a gente deixa a pessoa beber aqui. Isso aí. E a sanduicheira, né? É. Aí a gente falou até num outro vídeo, esses dias atrás, que a gente tem uma outra, né? Que a sua tia deu e a gente ganhou mais duas e eu doei as duas. Aí eu tenho essa, eu guardei essa. Por acaso, a outra estragar, né? É. Aí a gente tem. Gente, ó, esse aqui, ele tá fora do negocinho porque eu uso de vez em quando. Aí eu deixo fora assim e guardo aqui porque lá na cozinha não tem como, né? Isso aqui também foi, né? Ganhou. O forno, nós não usou ele ainda. Nós já testou ele tudo assim, mas nós não usou ele ainda. Porque o fogão já veio com forno, né? É. O fogão de gás aí a gente não achou necessário colocar ele. É. E agora eu vou mostrar algumas coisas que a gente ganhou. Que a gente já usa. Não, mas a gente ganhou isso aqui também. É. Esse ferro, um bujão de gás, esse ventilador, esse hacker, nosso sofá, que foi o meu irmão que me deu, esse jogo de mesa que minha tia me deu, esse armarinho que minha tia me deu, o tanquinho que a tia da Nahara deu ela, e a Nahara que eu ganhei de casamento e mais um monte de coisa, né amor, que a gente tem que caçar porque tá no meio da casa, guardar nos armários. E você ganhou de casamento. É. É, tem muitas coisas, graças a Deus. E tem uma outra coisa também, né? Deixou por último. É, porque esse vai por cima ali, aí por cima. Esse edredom também, que é muito lindo. Esse aqui, a gente já usou, né amor? É. E às vezes a gente usa só pra ficar bonito na cama quando é visita. É. Mas ele é muito, muito lindo e muito quente. Dá pra usar os dois lados, né? No frio, aham. No frio, gente, é muito maravilhoso usar ele. Eu já até gravei um vídeo respondendo, que eu usei ele e a foto dos 50K também foi nele. Vou deixar aqui no card pra vocês verem o vídeo que a gente fez. Usando ele em cima da cama, fazendo a foto, sabe como é muito lindo. Pronto, tudo arrumado já. E gente, vocês conheceram agora uma nova parte da nossa vida, né amor? Que a gente nunca tinha mostrado e tivemos a ideia de mostrar pra vocês. Na verdade a menina me deu a ideia, não fomos nós. Então, se vocês tiverem ideia, também deixem aqui nos comentários e digam o que vocês acharam, tá bom? Eu sei que são muitas coisas, mas é como a gente explicou, né? Então, vai ver você querer entender ou não, porque sempre tem aquelas pessoas que não entendem. E também tem uma coisa, às vezes tem sugestão do Naifaz, né? Que for legal, se não acha bacana. Com certeza. Nesses dias eu tenho um rapaz que virou, falou, pelo menos tava com o perfil do rapaz, né? Ah. Falou pra você colocar o sabão na máquina, na máquina, você mostrou no Instagram e ficou como um story também aqui no YouTube, né? Sim, tá lá ainda. É, ideias criativas boas que solucionam os problemas, nós acalto. E críticas construtivas também. Oi. Oi. Vocês viram que eu coloquei até pouco feijão pra cozinhar, né, gente? Mas é porque já tá no final da semana, assim. Geralmente eu coloco cozinhar no começo da semana pra dar pra semana inteira. E agora já são quase 10 horas e eu vou responder vocês aqui no Instagram e no YouTube. Aí eu vou ficar um tempo aqui respondendo, então depois eu volto, vou fazer o almoço e aí o que eu for fazer eu vou mostrando pra vocês. Almoçinho pronto. De mistura hoje, fiz uma farofinha, gente. Eu adoro essas farofinhas com ovo e cenoura. E farinha, né? Claro. Aí a farinha temperada que eu coloquei. Aqui o arroz. E aqui feijão, né? Que eu cozinho feijão cedo. Coloquei uma folha de louro ali pra ficar mais gostoso. Tem dica que eu faço sem, tem dica que eu faço com a folha. Depende da vontade. E aqui, ó, fritei o frango. Eu pensei que era bife, sabe? Mas é mais uma tirinha mesmo. Mas mesmo assim, eu fritei três porque eu achei que um só pra cada um tava pouco. Aí a gente pega um e meio pra cada. E aqui o tomate de sempre. É... Essa aqui tá parecendo uma lua, olha. Tô parecendo aquele salgado. Como é que chama? Rizzoli? Como é que é assim, em formato de lua? E aqui eu fiz um suquinho de abacaxi. Vou colocar aqui pra gente. Um congelo. Muito bom. Suco de abacaxi. E eu vou deixar a casca aqui, que mais tarde eu quero fazer um chá. Minha avó de vez em quando faz chá com a casca e fica muito bom. Na verdade, ela ferve a casca e depois ela coloca na geladeira. E depois ela faz um suco, sabe? É tipo um chá gelado. E vocês também me falam bastante pra eu não jogar a casca fora pra fazer mais suco ou fazer chá. E suco da casca, gente, eu não sou muito fã. É porque, tipo assim, eu sinto que o suco só da polpa mesmo fica mais com gosto de abacaxi. Então por isso que às vezes eu jogo fora. Mas hoje ela tá bem bonita, só pra vocês tirarem uns lugares assim. Então eu vou fazer um chá mais tarde. Se eu fizer hoje mesmo, eu mostro pra vocês, tá? Agora bora almoçar. Precisa? Ih, tá chuviscando, gente. Olha só. Tá molhando aqui, ó, o murinho. E o tempo tá assim. Não vai dar pra vocês ver que tá chuviscando, mas eu acho que dá pra ouvir o barulho. Ó. Gente, é mais tarde. Tô com outra roupa aqui porque, adivinha, tô gravando outro vídeo que no caso pra vocês é o anterior, tá bom? Ó, no meio do meu vídeo eu vou fazer um chá aqui. E eu não vou trocar de roupa. Vou contar pra vocês mesmo que é outro vídeo. É isso aí. Fizer o chá, né, que eu falei que ia fazer o chá de abacaxi. Agora a gente tá bem mais tarde, tá bom? Aí eu não sei como que faz e eu tô com pressa. E eu tô derrindo uma treia aqui no chão. E eu tô com pressa, não vou pesquisar no YouTube. Vou colocar a ferver aqui nesse negócio com a água e açúcar. É isso aí. Eu acho que é assim que vai achar, né? Pelo menos era assim que eu fazia com as ervas lá da roça. Esqueci de mostrar eu colocando aqui pra fazer. Mas, enfim, ó, tá fervendo. Acho que já posso tirar, né? Na verdade eu vou provar primeiro pra ver como tá, se preciso de mais açúcar. Ai, não sei, acho que tá sem graça. Preciso de mais açúcar. Fabiano vai experimentar, vê se aprova agora. Depois eu vou falar o que que eu achei, uma coisa específica. Eu acho que sua avó já fez isso, né? Não, faz frio. Ela faz o chá, depois ela coloca na geladeira e depois ela faz o suco. Como que é? É, suco. Bebe. Cheiro de um drama. Qual é o seu abacaxi? Ai, tô com medo. Tá muito quente. Gostinho bem, pouquinho de abacaxi. Bem fraco. Você achou pouquinho? É. Eu achei que tem gosto de suco de abacaxi quente. Quase a mesma coisa. Chá, normal. E eu vou comer torradas. Torradas com chá. Fabiano, não gosta? Você não vai comer nada. Tô me sentindo chique, comendo torradas com chá. Só faltou estar na mesa, né? Só que a mesa tá cheia de coisa, por isso que eu nem fui. Nem coloquei lá. Porque quem come isso geralmente é mais chique, assim, né? Mas de chique eu não tenho nada. Vai fazer mais esse, amor? Vai, acho que sim. Você vai beber? Não sei. Vai beber. É porque não só aquela coisa chegada em chá, assim, eu prefiro mais o suco. É. Aí, já bebeu tudo, vou lá buscar mais. Então, gente, agora nós já estamos prontos pra dormir, a gente já jantou. E aí, o que acontece? A gente tava ali olhando os comentários do vídeo, sem ser o anterior, que é eu limpar as coisas, o anterior. Que é a gente mudando as coisas aqui da cozinha. Aí, o que acontece? A gente pediu a opinião de vocês e tal, mas a maioria dos comentários é só sobre as cortinas. Aí, nós quero explicar o porquê das cortinas da gente. Nós vamos tirar a dúvida da maioria dos comentários que teve. É, porque a gente não falou, a gente esqueceu de falar sobre isso lá naquele vídeo, tá? Só pra tirar uma dúvida mesmo e esclarecer pra vocês. Bom, pra começar, a gente queria cortinas com blackout, né? Igual a gente falou no outro vídeo. E aí, por que que essa cortina é desse tamanho? Vocês podem ver que ela vai até o chão, ela tem arrasta no chão lá. É. Aí, a janela é enorme. Aí, quando a gente foi comprar, a gente pediu, né, as medidas da janela e não tinha cortina exatamente pra janela desse tamanho. Aí, a gente falou, então, vamos comprar uma pra porta mesmo. É. Porque essa aqui é a medida de uma porta, tipo aquela que a gente tem ali. É, da sala. É. Aí, a gente foi, então, vamos comprar essa mesmo, porque a gente queria uma cortina com blackout. pra privacidade, como a gente disse naquele vídeo. E a da porta pequena também, que é tudo de vida aqui em casa. É, porque nós, tipo assim, como que o vidro dá pra ver do outro lado, ainda colocou essas cortinas aqui por isso, né, nas portas. Porque a gente tava ainda querendo andar relax, né, amor? É, né, relax. E teve gente que falou pra colocar película, né? É, tem sugestão pra gente. É, se a gente colocar, por exemplo, aquelas películas, tipo de carro, o que acontece? De dia vai ficar uma maravilha, né? Mas a hora de chegar de noite, não acender a luz aqui, e lá fora tiver escuro, as pessoas vão continuar vendo nós lá. É, do mesmo jeito, continua a mesma coisa. E a pior hora desses vidros aqui é de noite, não é de dia. De dia... A gente vai deixar perto mesmo. E a gente pode deixar relax mesmo, ficar relax aqui, né, amor? Que as pessoas não vão ver lá fora, porque o vidro já faz, e como que ele é fumê, já dá um tipo de espelho pras pessoas que vão ver de fora. A não ser que a gente chegue bem perto do vidro. Agora, também, a gente pode pensar assim, ah, mas coloca daqueles películas que... Branca, é papel... Tipo, papel contact. É, tipo assim, mas não é que vai lá de fora também. É, não faz sentido. Pra nós faz sentido nós ver lá de fora, né? Porque nós é curioso, né? Nós gostamos de ver a ajuda dos outros de todos os lados. É, não faz sentido ficar só fechado também, né? É, imagina, tipo assim, o raio solar vai atrapalhar tudinho, não adianta. Mas por que, gente? São as cortinas feias na cozinha, que não é a cozinha própria. Não é a cortina própria cozinha. Gente, ó, quando a gente casou, a gente não importava com o negócio de decoração, porque a gente não tinha nem um pingo de olhos pra decoração. A gente vai sentar. Então, a gente não tinha nem um pingo de olhos pra decoração. Por isso que a gente comprou assim, sabe? A gente queria as coisas... A gente queria ir pra uma cidade, só isso. É, não importava se tava tão bonito, tão feio, se tava combinando ou não. E tipo, e as cortinas foi caras. Então, tem gente pra pensar, porque vocês não trocam. Pra que que não vai trocar, gente? Se daqui, vamos pôr, se Deus abençoar todas as coisas daqui um ano, um ano e meio, a gente vai pegar e mudar daqui, né? Não, vamos falar menos, se Deus quiser. Mas a gente não sabe, né? Por causa dessa pandemia. Assim, a gente espera que seja menos. Mas nunca se sabe. Então, por que que a gente não compra outras, gente? Só essa cortina aqui, ó, foi cento e tantos reais. Isso pra gente... Acho que foi uns cento e sessenta, cento e oitenta reais, mais ou menos. É. Foi bem caro. Então, não é simples só pegar e comprar outra. Ah, então pelo menos corta essa cortina. Gente, a gente não conhece costureira, entendeu? Boa. E pode a pessoa talvez vir fazer, porque eu já levei roupa, algumas coisinhas pra certas costureiras, e cagou, entendeu? É, eu também. Então, imagina, a pessoa vai e corta o trem da gente, costura, tem tudo mal feito, depois, como vai fazer? Né? E talvez a pessoa vá lá e corta a conta, aí quem vai levar prejuízo é a gente, porque a gente tem que comprar outras de novo, do mesmo tamanho. E aí, então, não compensa, gente. É, aí sobre as pessoas que estão falando pra gente comprar outras, ó, uma coisa é certa, gente. Nós somos youtubers, mas youtuber não é rico, entendeu? A gente tá ganhando, como a gente falou no vídeo, contou o quanto que eu ganho no vídeo. Já foi duas vezes já que eu fiz vídeo. É, tá aqui no card, vou deixar pra vocês. Eu ganho pouco mais de um salário, não é rio de dinheiro que eu posso simplesmente ir lá e comprar uma outra cortina. Não estamos em condições no momento. Sim, eu acho que você ganhava pouco mais de um salário. Porque agora com a pandemia, os alunos estão ficando mais baratos e a gente tá ganhando menos. É, no mês passado, por exemplo, a gente recebeu menos. É, já recebeu menos. Então, vamos receber menos esse mês também. E agora vai ficar menos ainda, porque as empresas não estão investindo, gente. É, aí o que acontece? Eu tô falando isso só pra algumas pessoas, né? Não é possível ir pra todo mundo. Tô falando pras pessoas que fica compra, compra, que tem umas que falam assim que como se fosse simplesmente ir lá e comprar. E uma cortina dessas custa mais de 100 reais que a gente não tem condições, entendeu? Então, como não é a nossa prioridade agora, quando a gente mudar, a gente não vai usar elas, a gente não vai fazer isso por enquanto. E o que acontece? Se a gente mudar e a gente alugar aqui, porque até um tempo um amigo que eu beado queria alugar aqui, agora não sabemos mais porque já passou muito tempo. Se a pessoa quiser e for cuidar das cortinas, a gente vai deixá-las aqui. Ah, e falando nisso, tem uma coisa. A casa de baixo aqui, ela é alugada, o pessoal comprou o mesmo tipo de cortina. É, e na cozinha também. Colocou uma cortina grande desse jeito também. É, porque muita gente falou que aqui nunca viu desse jeito. É, mas o próprio casal aqui de baixo comprou desse jeito, porque não tinha opção. É, não tinha opção e talvez a pessoa não queira mandar fazer, porque tem a opção de mandar fazer também. Então... Mas acaba ficando mais caro também, comprou o fogo. Então o pessoal não quis, aí vocês saíram que nunca viram, mas aí eu falei, nossa que legal então, porque nós somos diferentes. Vocês nunca viram, então nós somos diferentes. Somos os primeiros então. É, mas não somos. Na verdade somos os segundos, porque eles fizeram a primeira. Que a gente sabe, né amor? Porque a pessoa pode não ter visto, mas outras pessoas podem ter e a gente não sabe. Ou se não é youtuber, né? É, e a gente não sabe. E tem a minha tia também, que pediu pra comprar o mesmo couro, do mesmo jeito, porque ela gostou demais também. É. Então, gente, é gosto, é gosto. E também, tipo assim, talvez a pessoa não tá preocupando com boniteza, tá preocupando com eficiência. É, que foi o nosso caso, né? É. Agora, às vezes a gente quer mudar uma coisa ou outra, mas a gente é muito satisfeito com essas curtinhas aqui. É. E, gente, uma coisa que aconteceu. No começo, quando a gente comprou, pra vocês terem uma ideia, a gente comprou algumas e teve que esperar um tempo pra ter dinheiro pra comprar o resto. É. E aí, quando a gente foi comprar o resto, não tinha mais a mesma cor. Não tinha todas pretas, a gente teve que comprar as cinzas diferentes. Tem gente que tá achando, tipo assim, nossa, mas vocês têm dinheiro, vocês construem em casa, compram o carro, tá. Gente, ela tá devendo carro. O dinheiro, a gente ainda passou pra pagar o carro. É. E não comprou. E tá devendo carro ainda. Então, tipo assim, as pessoas acham que é fácil. O mundo tá na crise, gente. Não tá brincadeira, não. Não é só pegar e fazer assim, não. Gente, ó, tem o YouTube. Sega a Sandra Reviria e aí, aí é cada um na sua vida. É. Né? Mas, é... Nós sabemos a condição da gente, o que nós podemos fazer, né, amor? É isso aí. E aí, mas já falamos demais. É só pra esclarecer mesmo. É... E não estamos xingando ninguém. Não estamos desvalorizando ninguém, tá bom? É só pra explicar pra vocês. E se você entender, tudo bem. Muito obrigada. E se você não entender, também... Ah, fazer o quê, né? A opinião de cada vez. Muito obrigada também. Por assistir, então... Amanhã vai ter uma live aqui no canal. Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau. Um beijo, tchau. Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família.